Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um painel do VC Latam Summit. Eu sou Michele Trombelli e vou mediar essa nossa próxima conversa que é sobre ISG ou ESG na prática. E para isso a gente está com dois convidados aqui, que é o Pedro Ramos, que é sócio do Batista Luz Advogados, e a Mariana Negreiros, que também é advogada associada do Batista Luz Advogados. Muito obrigada por participarem com a gente desse painel. Eu gostaria de começar perguntando para você, Pedro, exatamente explica para a gente, acho que todo mundo ouviu falar, esse é um termo que tem ganhado muita força, o ISG, que é em inglês, ou como a gente aportuguesou aqui, o ESG, o que é exatamente na prática? Claro, primeiro, Michele, obrigada pela oportunidade de estar aqui, fico muito feliz com todos e todas que estão assistindo aqui esse vídeo conosco. ESG é uma sigla para Environmental, Social and Governance. É uma tendência que vem surgindo no mercado já há 10, 15 anos para cá e tem ganhado muita força nos últimos anos. Quando a gente olha muito da história de todas as empresas, das corporações como um todo, a gente vê que cada vez mais as empresas se preocupam com questões sociais, ambientais. Isso também é fruto de um novo momento que nós passamos em Porto Humanidade. É um momento em que as pessoas estão mais preocupadas com isso, as pessoas estão mais conscientes, a informação, as redes sociais, a internet como um todo ajuda as pessoas a terem mais conhecimento sobre o assunto e, por outro lado, pressionar mais as empresas, que as pessoas consomem dessas empresas também, para que possam também ter um papel ativo nessas questões. É uma resposta a um desejo de consumo, por assim dizer, mas também uma oportunidade que as empresas encontram de melhorar suas práticas corporativas, tornar-se mais próximo de seus consumidores e, por que não, seus colaboradores e colaboradoras, e também, como já vários estudos provam, tentar buscar formas de maximizar tanto a sua imagem quanto seus próprios lucros, seus próprios faturamentos com relação a isso. Então, de 4 ou 5 anos para cá, esse tem virado um tópico muito mais forte, por conta, inclusive, de questões políticas, mundiais, tudo, em que as empresas começam a adotar isso com uma prática. E isso não é somente, como a gente pode dizer, uma sigla de marketing. Isso é uma prática empresarial. Quando a gente fala de uma área de ESG, uma prática de ESG, nós estamos falando de um grupo de pessoas, consultores ou da própria empresa, que vai ficar preocupado em desenvolver melhores práticas, seja na área de marketing, seja na área financeira, de RH, que possam, sim, estar mais próximos desses objetivos. ESG, é importante dizer, que ela tanto pode ser uma prática de posicionamento da empresa, quanto tão somente uma prática de cumprimento de normas aplicáveis. Isso porque, de uns tempos para cá, a gente vê também muitas regras surgindo, seja em nível global, seja em nível regional, em nível nacional, relacionados com esse tema. Então, cada vez mais estados estão preocupados com a questão ambiental. Cada vez mais a questão de diversidade deixa de ser uma preocupação só das empresas, mas também vira uma preocupação institucional de países, em que são colocadas regras, leis, para que as empresas cumpram. Então, práticas de ESG são isso. São áreas ou grupos de pessoas dentro das empresas que têm como objetivo fazer com que a empresa, um, assuma seu posicionamento mais próximo de consumidores, colaboradores, colaboradoras, e também possa fazer o cumprimento correto de leis e padrões internacionais sobre esse tema. Bom, a gente sabe, né, antigamente, você falar sobre sustentabilidade, por exemplo, era uma salinha ali, um departamento pequenininho dentro da empresa, que às vezes não dialogava com o restante da empresa. Hoje as empresas já nascem, basicamente, com esse papel que você falou. Eu queria que você falasse, Mariana, um pouquinho, sobre a importância e o papel, cada vez de protagonista mesmo, dentro da empresa que o ESG tem. Então, dentro da empresa, o papel do ESG é muito relacionado à governança, e é uma questão que se mexe com o valor da empresa e com questões de propósito, né? Você tem, para a empresa, ela se torna uma questão mais atrativa, porque você tem essa governança e princípios mais firmes. Então, você vê que ela está preocupada com todas as questões que são trabalhistas, de fraude, anticorrupção, de ambiente de trabalho, segurança, e isso torna ela mais atrativa, tanto para colaborador, quanto para investidor, quanto para fornecedor, que vai ter uma relação comercial ali, né? Ser uma empresa ESG, ela busca facilitar essa interação com o mercado e ela busca trazer um impacto positivo. Então, ser o ESG não é só você aplicar medidas sustentáveis, é você pensar nos princípios mesmo da empresa. E essa questão do papel ESG também está muito relacionada ao investidor. Por quê? O que o investidor vê em uma empresa ESG? Ele vê uma aposta de um futuro próspero a longo prazo. Então, o que é isso? Ele vai, com a liquidez do mercado, ele pode escolher, né? Diversificar sua carteira numa aposta, que tenha uma pauta, um punho mais socioambiental, mas também uma garantia, né? De que a empresa vai estar em compliance e vai se desenvolver e crescer a longo prazo. A gente conseguiria dar um exemplo, por exemplo, de governança? Assim, um desses pilares aí que você falou, mas assim, na prática, por exemplo, você consegue? Então, acho que um pilar básico de governança, assim, é se organizar com o organograma e a direção da empresa, o que ela quer, né? A gente está vendo um movimento que é claro e mais fácil, assim, mais tangível, é organizar o corpo diretivo. 50% mulher, 50% homem, isso já é uma demanda internacional que está surgindo. Aqui no Brasil ainda, essas normas não estão claras e estão saindo as leis, estão estudando esses projetos. Mas essa questão que é um CSG, ele dá trabalho e demanda energia porque é um top-down, né? Tem que vir lá de cima, tem que ver dos valores e aí ela ir descendo e absorvendo. Trata da cultura organizacional. Mas a diversidade, por exemplo, seria uma dessas questões, assim, talvez um desses pilares, né? O Pedro, na perspectiva do Venture Capital, por que os fundos de investimentos estão aderindo às práticas ESG? E o Brasil, como é que você avalia, como é que a gente está nesse movimento? Legal. Os fundos de Venture Capital não são diferentes de qualquer empresa. Dentro do fundo, existem vários atores, stakeholders, desde os investidos, os investidores, investidoras, e existem diferentes exigências. As exigências, muitos são top-down, como a própria Mariana disse. Porque nessas exigências top-down, ocorre que alguns investidores institucionais, eles costumam exigir que aquele fundo, aquela estratégia de Venture Capital, também leve em conta valores como diversidade, como sustentabilidade, como governança corporativa. Isso é evidente, e a gente não precisa ficar trazendo muito ponto sobre isso, mas que a gente viu nos últimos anos diversos casos na indústria de tecnologia em que questões como diversidade, questões como ambiental, as questões relacionadas à raça foram levadas em conta e trouxeram danos enormes para grandes empresas de tecnologia. Por conta disso, é natural que o Venture Capital, que seu principal ramo de atuação é sim tecnologia, acabe olhando para isso, falando, poxa, então, preciso tomar cuidado ao investir das empresas, porque se minha estratégia é uma estratégia de diversificação de máximo possível de empresas, eu não posso correr o risco de que uma ou outra empresa tenha uma prática, que essa prática possa contaminar a minha reputação e também contaminar outros fundos e outras empresas do meu portfólio. Também é importante dizer que em outros países já existem regras específicas de governança corporativa e até mesmo de questões sociais que precisam ser observadas por esses fundos e essas estratégias de Venture Capital. No Brasil, a minha visão é que isso está começando. Está começando bem, mas ainda está mais no início do que a gente vê em outras regiões. A Europa está um pouco mais avançada, até pela cultura europeia, em relação à regulação desse tipo de assunto. Estados Unidos começa bastante forte também com esse tipo, muito por conta das demandas que vêm surgindo da sociedade e também de investidores por conta desse tema. E o Brasil está, naturalmente, alguns passos atrás. A gente ainda vê pouco, por exemplo, auditorias específicas de ISG em estratégia de investimento. A gente vê pouco isso acontecendo também em aquisições estratégicas, mas já é o que está acontecendo. A gente já vê, e aqui no escritório posso contar para vocês, vem uma demanda constante de que nós, enquanto advogados e advogadas, também possamos olhar estatutos de fundos de investimento, que a gente possa olhar estratégias de padrões internacionais que as empresas aderiram voluntariamente e mesmo fazer, como eu disse um pouco antes, a questão legal mesmo, conferir se aquela empresa está também seguindo práticas de social, governance e ambiental, dentro do que é exigido pela lei brasileira. Que sim, a lei brasileira já exige muita coisa. Entendi. E aí, fala um pouquinho para a gente, Mariana, a respeito de normas e leis ESG. Como é que a gente está aqui no Brasil, em outros lugares? Bom, norma e leis ESG não faltam. Eu acho que um dos nossos papéis como advogados é trazer e mapear isso, porque elas estão muito dispersas, espalhadas, porque são vários setores do direito que têm questões que tratam de ESG. Então, a gente, conforme o Pedro falou, o movimento europeu é bem forte, principalmente voltado a instituições financeiras, a gente já tem legislação e diretivas, propriamente, que já são aplicáveis para esses setores. A gente vê uma crescente movimentação do setor agro-europeu, que isso vai se replicar para o mundo, porque eles são um modelo ali padrão. Sim. E a gente vê também essa exigência perante a companhias abertas. Aqui no Brasil, já temos a CVM que vai regular com a resolução 59, essas instituições financeiras. e tem normas, bom, a Constituição Federal nossa já fala de como buscar, como ser ESG, nossas leis trabalhistas. É uma questão, assim, de olhar com a visão ESG do que temos aí, porque já tem bastante coisa no mercado. Pois é, e o Pedro estava falando que um dos papéis do advogado é justamente você juntar tudo isso para assessorar o cliente da melhor maneira possível. É interessante, vou complementar o que a Mari trouxe aqui. É curioso a gente ver que na história do direito e, principalmente, como se formam as áreas em escritórios de advocacia, a gente está vendo um movimento parecido com o que aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás com as próprias áreas de compliance. Hoje você não discute a necessidade de áreas de compliance, nem isso como uma prática que escritórios de advocacia, consultorias podem fornecer para clientes. Só que era uma prática que estava espalhada. Ah, nunca houve compliance no Brasil antes dos anos 2000, 2010? Claro que houve. Claro que havia. Só que eram leis que estavam espalhadas. Não só as leis espalhadas, como a função, a atuação desses profissionais também estava dispersada dentro de escritórios, dentro de empresas, dentro de consultorias. Com o ESG, a gente vê uma oportunidade também que as práticas possam se consolidar, que venha um grupo de pessoas, seja dentro da empresa, seja dentro do escritório, que elas possam, legal, vamos fazer esse mapeamento, vamos entender toda essa diversidade de assuntos que está dentro desse guarda-chuva enorme que é ESG e como a gente pode centralizar isso para oferecer algo melhor, oferecer algo melhor para a empresa em que eu trabalho, oferecer melhor algo para os clientes que eu atendo, de forma que a gente possa realmente trazer esse tema para um holofote tão grande quanto o holofote do compliance recebeu no início dos anos 2010. E como é que tem sido a experiência de acompanhar essa fase de implementação das práticas ESG junto aos clientes de vocês? Olha, tem sido um desafio muito bacana, porque também não vamos generalizar, mas também não quero dizer nada que se pareça hipócrita aqui, mas especialistas de ESG é algo muito recebo no mercado, se alguém virar e dizer, não, eu trabalho há mais de 10, 20 anos com ESG, duvide, porque assim, não estou generalizando, mas como é uma prática muito recente, é normal que tanto advogados, advogadas, consultores e empresas tem uma curva de aprendizado, só que essa curva de aprendizado é também uma oportunidade incrível, oportunidade de nós melhorarmos o nosso trabalho, os profissionais de trabalho dentro de empresas melhorarem e a gente fazer um exercício que é muito valioso, um exercício de tentativa e erro. Muitos dos clientes que a gente tem visto estão fazendo várias ações que podem ser encaixadas dentro disso que é ESG. Muitos estão olhando a cadeia de fornecedores, muitos começam a olhar também as práticas de RH, tem também todas as práticas de compliance ou também de olhar o que são as normas setoriais e mais, aquelas questões que envolvem a comunidade ou a região que as empresas vivem, a gente vê isso muito acontecendo em empresas que são indústrias e que têm um papel social dentro daquelas comunidades onde elas têm suas plantas, suas fábricas, enfim, a gente tem visto muito erro e acerto. Então as empresas começam a fazer uma auditoria, depois elas começam a montar um plano de ação pensando em algumas melhorias que podem ser feitas dentro de uma estratégia de melhorar a imagem da empresa, que acaba sendo um dos primeiros pontos a olhar. Depois, quando você traz a questão de, puxa, estou cumprindo a lei, estou melhorando minha reputação, aí você começa a ver que é uma coisa que também vai acontecendo aos poucos, que aquilo acaba melhorando o bem-estar de colaboradores e colaboradoras, acaba trazendo uma relação melhor com fornecedores, com clientes e por fim, como a própria Mária disse, pode ter resultados positivos em faturamento e lucro. Também, vamos ser sinceros, empresas vivem disso, as empresas precisam disso. E mostrar e descobrir, por meio desse tentativa e erro, o quanto as empresas podem realmente ganhar dinheiro com isso, é muito curioso, é muito satisfatório, na verdade, eu diria. Hoje, aqui no escritório, a gente já tem feito trabalhos muito para empresas de tecnologia, muito para fundos de venture capital internacionais que começam a trazer essa preocupação para o Brasil e aqueles fundos que trazem a preocupação brasileira mais no início. E é um trabalho muito interessante você começar a descobrir com as empresas como é a melhor forma de fazer e trazer resultados positivos. Então é isso, eu diria que hoje as práticas estão em uma fase de mapeamento e passando para uma fase de implementações. Claro, de novo, não quero generalizar, mas existem empresas que já são mais avançadas que outras nisso. Mas a gente vê um nível de, talvez, uma infância, uma adolescência desse tema no Brasil ainda. E aí, Mariana, quem regula os fundos de venture capital voltados a investir em empresas com soluções focadas no ESG? Então, ainda o papel do ESG como norma, como lei, não está em vigor. Vai ser isso para o ano que vem, com a resolução da CVM. Mas quem dá o selo, hoje em dia, se você é ESG ou não, é a B3. Sem ser isso, sem ser o órgão oficial, tem vários índices que a empresa pode se adequar. Tem várias credenciais. Tem o Dow Jones, tem o Index, tem o GRI, que está lançando agora as normas dele. E as métricas também. Então, tem uma série de métricas que você tem que olhar para a sua empresa e ver o que é mais vantajoso, mais fácil e aplicável. Porque não basta você falar, quero o CSG, vou cumprir todas as ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Você tem que olhar, saber que existe e focar. Então, tem o padrão que é o GRI, por exemplo, que é uma questão, ele é mais fácil, ele é mais objetivo. Você pega o SASB, ele já tem muito mais braços, mais diversificações que você pode implementar. Ele é bem mais complexo. Porque é essa questão, né? Você tem que comprovar, porque não basta falar, eu sou ESG, eu faço. Você tem que comprovar de alguma forma, né? E aí seriam essas métricas, basicamente? Como que comprova que você é ESG ou não? Falar de ESG e que estamos crescendo com isso é muito verdadeiro, porque as métricas também estão melhorando, os dados também estão melhorando, as empresas estão começando a coletar. Você pode ver que os relatórios de sustentabilidade, os relatórios de impacto, que são esses documentos que você abre para mostrar o seu índice de emissão de carbono, de gases de efeito estufa, a questão hídrica, a questão dos stakeholders, né? Da relação com a comunidade, que a gente vê nesse relatório de empresa, de companhia aberta. Eles têm faz o quê? Um ano? Dois anos? Três anos? Então, existem dados, existem formas de você recolher isso e o mercado ainda está se adaptando. Não tem um jeito que você fala, não, esse é o certo. Tanto porque nos relatórios você pode falar, olha, isso está dado que a gente precisa, como empresa financeira tem essa norma setorial aqui que eu preciso aplicar essa materialidade, eu posso falar, olha, eu ainda não estou fazendo isso, talvez esse objetivo vai ficar daqui a dez anos, você pode se justificar. Então, ele ainda também é bem moldável, assim, apesar de você ter que abrir dados e pegar essas métricas que existem. Ô Pedro, e a gente falou, né, hoje muitas empresas já nascem, né, ESG por essência e talvez até seja uma cobrança que você tem. Não são só as empresas maduras e consolidadas que podem ter as práticas ESG, certo? E qual seria, o que vocês poderiam falar sobre os primeiros passos para quem está assistindo a gente e gostaria de implementar uma política ESG eficaz na sua empresa? Como eu comentei, eu enxergo que muito do que acontece hoje com esse campo de ESG é uma resposta a demandas da sociedade. Então, essas demandas, elas surgem por questões que vão desde redes sociais, a questões dos consumidores em si, mas que cobram cada vez mais que aquelas empresas tenham uma posição ou que tenham pelo menos um compliance com as regras relacionadas a temas sociais, a temas ambientais, a temas de governança corporativa. Isso não vale só para as grandes empresas, claro, as grandes empresas estão mais expostas, mas as pequenas empresas, principalmente aquelas investidas por venture capital, acabam tendo muito isso de pressão também, seja dos fundos, seja também da sociedade que enxerga essas empresas startups, empresas investidas, unicórnios, como empresas que são parte de um modelo ideal de empresa ou até um desejo de muitas pessoas de trabalhar em empresas. Hoje, trabalhar em startup é o novo trabalhar em uma multinacional, talvez da minha geração. Então, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem estar em um lugar diferente, um lugar inovador. E trabalhar uma prática de ESG ou, na verdade, qualquer prática corporativa na empresa, é como você ensinar alguma coisa para uma criança, ensinar línguas para uma criança. Quando ela é pequena, ela tem muito mais facilidade de aprender as coisas do que quando ela é adulta. Na empresa é muito parecido. Se você começa desde cedo com uma cultura que olhe para fatores sociais, que tenha uma forte conformidade legal com temas, que possa ter também um compromisso ambiental, isso já torna aquilo muito mais fácil de resolver e também torna, no longo prazo, aquilo muito mais fácil de ser sustentável. Então, mover uma empresa, às vezes gigantesca, para falar pela primeira vez sobre esse tema é realmente tentar locomover um elefante. É muito complicado, né? Então, empurrar um elefante. Aqui, quando você tem a oportunidade de fazer isso em empresa desde o início ou na parte mais inicial da sua operação, é excelente. Lógico, também não vou ser hipócrita. Quando a empresa está nascendo, está aqui no momento super bootstrap, etc., talvez a última preocupação dela seja a SGA. A preocupação número um é pagar as contas da empresa. Mas não deixem de pensar, e eu digo isso muito para os meus clientes, que isso é algo que não pode sair de vista. Porque se você começa antes a trabalhar esse tema, melhor a chance de você trazer esse tema como um pilar, como um core da sua empresa quando ela já estiver em uma fase acelerada de crescimento. É, fazendo um paralelo, nem sei se me permite fazer isso, mas é quase que como um hábito de vida, né? Não adianta você chegar nos 60, 70 anos e resolver querer comer salada para ser saudável, se você não fez essa poupança de saúde ao longo da vida. É basicamente isso, né? Por aí. Bom, é isso. Muito legal o nosso papo. Acho que de muita utilidade para todo mundo que está acompanhando a gente. Queria agradecer muitíssimo a participação aqui dos nossos dois convidados, pessoalmente, aqui no nosso estúdio. O Pedro Ramos, que é sócio do Batista Luz Advogados. E a Mariana Negreiros, que é advogada associada do Batista Luz Advogados, também falando um pouquinho sobre ESG na prática. Muito obrigada aos dois. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, obrigado, Michele. E obrigado a todos e todas da organização do evento pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom. E é bom. E você segue acompanhando, né? O Vici Latam Summit continua com muitas atrações aí. E eu, Michele Trombelli, te agradeço e agradeço a companhia nos últimos minutos, na última meia hora. A gente se encontra em um próximo painel. E aí Obrigado.